Música Preparados para uma super novidade, é um presente eu acho, não é Pedro? Vai, tá presente, agora a gente vai apresentar o nosso beco pra vocês É isso aí gente, eu tô aqui com o Pedro Toigo E a partir de hoje vocês vão acompanhar todas as novidades aqui desse beco maravilhoso Que é onde está situada a loja do Pedro O que é o beco, Pedro? Aqui o beco até, em primeiro lugar é um conjunto aqui que era uma rua com casas antigas Que hoje virou um conjunto comercial É uma delícia, né? Aqui nós temos decoração, vestuário, beleza, lingerie, sapatos, bolsas Tem muito roupas de festa Gente, esse beco aqui tem tudo que as mulheres amam O lugar é um charme Sem contar que ele está localizado aqui no coração do Moinhos de Vento Na Barão do Santo Ângelo, que foi a rua que eu me criei Que eu amo essa zona Vamos dar uma caminhadinha por aqui, Pedro? Vamos dar uma caminhadinha Aqui ó gente, as casas são todas coladas O que já é um charme, não é? Porque daí a gente já consegue identificar um pouquinho de cada parte de coleta Cada parte, não é? E cada uma dessas casinhas aqui coloridas é uma loja Quando a gente vem dar aquela voltinha no Moinhos Esse é um dos lugares mais charmosos aqui do Moinhos de Vento, não é? É muito bom e no sábado é super gostoso Porque principalmente de manhã que bate um sol super bom aqui E vocês sempre inventam alguma coisa, não é? Sempre, a gente está sempre fazendo eventos Pelo menos uma vez por mês a gente faz um evento que mobiliza todas as lojas E além das notícias que vocês vão ter aqui no programa A partir de agora o Beco tem seu próprio Instagram Então é onde vocês dão todas as notícias aqui do Beco, não é? Isso, a gente vai conseguir informar todos os nossos amigos Os nossos clientes e os admiradores aqui do nosso espaço Com os eventos e com o que as nossas lojas estão proporcionando E mostrar tudo que o Beco oferece em termos de moda, não é? Dando sugestões, dando dicas E vocês vão poder participar toda semana de editoriais feitos aqui no Beco Com produtos do Beco, todos eles daqui Pedro, hoje, como a gente está recém começando Nós não vamos conseguir mostrar tudo num programa só Então hoje nós vamos começar pela Antonieta E depois a gente vai lá para a loja do Pedro Então agora a gente vai lá na Antonieta, venham conosco Bom, gente, essa loja aqui, segundo o Pedro me falou, é um charme Eu vou conhecê-la junto com vocês Olha aqui a plaquinha que eu quero mostrar Bom, gente, vocês não têm noção como essa loja é linda, não é, Pedro? Ela é linda, eu adoro aqui a Antonieta Nós estamos invadindo a loja porque a Camila não está aqui hoje A Camila, que é a proprietária, ela não está hoje Daí ela nos liberou aqui para fazer as filmagens Vamos mostrar um pouco da loja aqui, Pedro? Ela tem bordados incríveis, tem vestido curto, tem vestido longo Aqui começam os longos desse outro lado Pedro, eu tô vendo que não é só festa, festa Não, ela tem peças casuais também, bem bacana Olha que luxo Lindo, né? Uma coisa que eu gosto muito aqui da Camila é que ela consegue atingir todas as idades Pois é Ela consegue pegar mulheres, meninas mais novas Dá sempre para atingir conversas Olha que lindo Pedro, esse aqui eu preciso mostrar Porque ele está... Ele está fantástico, né? Fantástico A loja realmente é super gostosa e as peças são lindas Olha que lindos, vestidos fluidos Ai, olha que maravilha esse vestido Agora a gente vai lá para o Pedro Tanico Bom, agora que a gente saiu do Antonieta, nós vamos dar uma chegadinha no Pedro Chega ali na minha loja Assim, ó gente, então para vir no Pedro a gente entra no beco até o final E sobe essa escada aqui Então charme, né? Ah, eu adoro a minha escada Bom, aqui acontece tudo Toda mágica acontece aqui com a gente Não, é tudo, é muito mais que a mágica, não é Pedro? É verdade Gente, essa loja aqui é tudo e mais um pouco E a gente começa... Ai, vou ter que mostrar, Pedro Mostra O Pedro trabalha com pitom e não só com pitom, mas coros exóticos também Olhem que essa mulha, gente Isso aqui já é um preview, não é? É verdade Ai, eu adoro Olhem o do Pedro, gente Ah, eu adoro minha bota Nossa, eu te amo, Pedro Não, e olha que linda Tem uma outra cor, né? E tem um... Enfim, a bota pode ser feita no tom que quiser, né? Gente, vocês não têm noção do conforto Porque além de tudo, ela tem um elástico dentro, ó Que possibilita, porque até quem quer ver aqui, ó Quando tu coloca, fica um elástico Ele fica bem acomodado no pé, não é? Fica, ele abraça o pé Não, e falar em conforto Sem a gente falar nesse lançamento aqui É quase que impossível Esse pitom Pega outra cor, Pedro Pra gente mostrar Apesar de que dá pra ser feito na cor que quiser, não é? Gente, isso aqui é um escarpão Que recebe uma... Uma meia com pitom com elastano De pitom, ó E olhem o que é o pitom, gente, com elastano Ela é maravilhosa Olha o que é isso aqui, gente Ele modela no pé Sabe o que eu nunca tinha visto, Pedro? Esse pitom é uma exclusividade agora que a gente tá lançando nessa parte calçadista Esse é o nosso novo escarpão Que ele tem um bico ultra fino Que lindo Um bico super alongado A gente quer Essa bolsa aqui é novidade também, não é? Essa bolsa é um modelo novo A gente já conhece a Luisa, que é a coisa mais linda desse mundo A Luisa é o meu modelo clássico, né? Temos essa daqui também, que é uma novidade Olha a gente, a bolsa é linda Pois é, isso é só um pedacinho, gente Do que é o Pedro Toigo E agora Gente, quando vocês continuam assistindo o programa, ó Vamos entrar Vamos aqui nessa sacadinha Que eu e o Pedro vamos ficar aqui fofocando, ó A gente vai ficar aqui agora contando as novidades E vocês continuem assistindo o programa, não é? É verdade É isso aí, gente Então, a partir de hoje O Beco está na sua casa toda semana Mostrando as novidades Acompanhe o Beco também no Instagram Que aqui, ó, a gente encontra tudo O Beco fica na varão de Santo Ângelo Número? 166 166, quase esquina com o Hilário Ribeiro E tem manobrista, hein?